E fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um dia que eu sou o Haga Games E galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui de Akinator Que dizem que é aquele cara que adivinha tudo o que você tá pensando, velho Cara, aqui diz assim Akinator, pense em um personagem real ou... Fictício, sei lá E eu irei ler a sua mente Cara É, né? Então, eu já joguei esse jogo antes O cara adivinhou certeiro Algumas eu acho que ele errou Mas enfim, galera, eu vou pensar agora Sabe o que, velho? Mas enfim, mano, já ia me esquecendo Dá aquele like mitológico Pra ajudar a crescer o canal, demorou, mano? Se inscreve no canal também Dá o like, velho, compartilha com os amigos E mano, agora eu fiz um... Uma parada no Free Fire, demorou, velho Com... Com os amigos meus, tá ligado? Lá da escola A gente formou a Vilda Tropa FF E galera, agora a gente vai ficar postando um vídeo de Free Fire, demorou, velho Pode ser que demore um pouco Porque às vezes grava, tal Então, grava só de vez em quando, demorou, mano? Mas enfim Eu vou deixar o link dos canais Dos caras que tão na Tropa FF Os principais que ficam lá comigo e tal Vai tá aí na descrição Lucas FF e Léo FF Que devem estar na Vilda, demorou? Mas enfim, galera Bora começar aqui Bora pensar, galera Bora pensar no Batman Que tem um Batmanzinho ali atrás Eu peguei a ideia de pensar no Batman Se o personagem é brasileiro Não sei Se o Batman é brasileiro Provavelmente não Se o personagem tem bigode Provavelmente tem vezes que eles tem, né? Não, meu personagem não é um animal Opa Acertou uma Se o personagem tá na Bíblia Ô, tá errando aí, Akinator Rapaz, homi Não, você errou aí Opa O bicho tá acertando mesmo Ele é português Não sei Será que ele acertou, velho? Eu acho que ele errou Acertou fresco O Batman Acertou, velho Que filho da mãe Galera, beleza A moto passou aqui Se nem quiser saber Quem tá aqui, viado Enfim Mano, dessa vez eu vou pensar em uma coisa Eu vou pensar em vocês, galera Eu vou pensar em meus inscritos Se o personagem é um super-herói Provavelmente não Provavelmente não Não Se o personagem é uma menina Provavelmente sim Porque também pode ser que tenha meninas, né? Provavelmente sim Porque pode ser que... Não Se o personagem tá ligado ao gelo Não sei Se o personagem já dormiu na sua casa Não Se o personagem já atuou em Titanic Também não Se o personagem tem dedos afiados Não sei Se o personagem mora na mesma casa que você Não Se o personagem luta usando a flecha Provavelmente não Se o personagem tá dentro de você Não Se o personagem vive com você Não Se o personagem tem um super-herói Não Se o personagem existe na vida real Sim Se o personagem é brasileiro Sim, né? A maioria é brasileiro Se o personagem tem filhos Provavelmente... É, era pra ter batado Não sei, velho Volta naquela palavra Não sei Se o personagem lançou música... Não sei Eu também não sei Se o personagem tem seus... Provavelmente sim Porque provavelmente tem mulher, né? Não, cara Tá difícil pra digitar que é mesmo inscrito, cara É totalmente careca Eita Era pra ter batado Não sei Faz parte do corpo... Se o personagem já perdeu alguma parte do corpo permanente E eu sei lá Se o personagem é um gênio Também não sei Se o personagem... Eu também não sei Se o personagem usa batom Também não sei O criador do Akinator Foi mal, cara Você errou Não Deixa eu ver o que tinha na lista dele aqui Ó Incrível Incrivelmente Irmão do Akinator Mulher dos seus sonhos O cara menos provável do mundo Oxê Não, não era esse cara não Não, não era esse cara não Não, não era Não aparece nada Era meus inscritos Minha semana 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 kirim Vai estar Desense Ok No Quer dizer Ai Com Você Cl обнаружca Either it's my way or the highway Understand? Não sei. Não é que ele mora, né? Eu penso nisso. Hum! Não, querendo. Assim. O cara que grava, eu vi. Tecnicamente é mais isso. Ele não usa bigode. Ele também. Não. 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 O que é isso? 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 Tchau!